Banda Líder E essa é a nossa Banda Líder E Thiaguinho dos Teclados Alô Jardel Produções, o livro Jardel Viana, né? Perilão Jardel De tanto correr pela vida sem rumo Esqueci que na vida se vive um momento De tanto querer ser em tudo o primeiro Esqueci de viver os detalhes pequenos De tanto brincar com os meus sentimentos Banda Líder Vivendo de aplausos e vultos em sonho De tanto cantar minhas canções aumento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver De tanto cantar ao amor e a vida Eu fiquei sem amor uma noite de um dia De tanto brincar com quem eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar as verdades com mentira Enganei sem saber Enganei sem saber que era eu quem perdia De tanto cantar ao amor e a vida De tanto esperar o que eu nunca oferecia Hoje vivo a chorar Porque eu sempre temia Esqueci de viver 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 Tampa Líder De tanto correr pra roubar Tempo ao tempo Portanto Esquecendo até dos melhores amigos De tanto lutar sem pensar no fracasso Descobri sem querer Que vivi sem motivo Esqueci de viver 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 Esqueci de viver